Joga toda essa poesia na minha cara Agora tudo que fomos nada se compara Somos o que bem nos convier Amor por homem ou mulher É tudo igual Todo amor que você quiser Não faz mal, não faz mal a mais Lobas bonobas Se apresentam como gatas São gatíssimas e tais Essa gatice me faz Viver no amor dos seus ideais Abram todos os portais O amor é livre Do amor se viver O amor é livre Do amor se viver Quase tudo e um pouco mais Até encontrarmos nossa paz Pra fora toda a hipocrisia da minha sala É hora da alegria do amor que a gente não viveu Julieta fingia Julieta fingia não ser Romeu Amor por homem ou mulher Tudo igual Todo amor que você quiser Não faz mal, não faz mal a mais Lobas bonobas Lobas bonobas Lobas bonobas Se apresentam como gatas São gatíssimas e tais Essa gatice me faz Viver no amor dos seus ideais Abram todos os portais O amor é livre Do amor se viver O amor é livre Do amor se viver Joga toda essa poesia na minha cara Agora Tudo que formos Nada se compara Somos o que bem nos convier Amor por homem ou mulher Tudo igual Todo amor que você quiser Não faz mal, não faz mal a mais Lobas bonobas Se apresentam como gatas São gatíssimas e tais Essa gatice me faz Viver no amor dos seus ideais Abram todos os portais O amor é livre Do amor se viver O amor é livre Do amor se viver Quase tudo e um pouco mais Até encontrarmos nossa paz Pra fora Toda a hipocrisia Da minha sala É hora Da alegria Do amor que a gente não viveu Julieta fingia Não ser Romeu Amor por homem ou mulher Tudo igual Todo amor que você quiser Não faz mal, não faz mal a mais Lobas bonobas Se apresentam como gatas São gatíssimas e tais Essa gatice me faz Viver no amor dos seus ideais Abram todos os portais O amor é livre O amor é livre O amor se vive O amor é livre O amor se vive Abram todos os portais O amor é livre Amor é livre A CIDADE NO BRASIL